Olá, pessoal! Meu nome é Lia, sou graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, na região sul do Brasil. Nesse vídeo, vou mostrar um dos estudos realizados pelo Labim, sobre captura da realidade, processo decisório e análise preliminar de riscos. Aqui temos uma nuvem de pontos do principal hemocentro do estado, o Emosc. Essa nuvem, que foi gerada por um laser scanner da Trimble, contém informações precisas sobre a topografia do terreno, sobre o edifício em toda a sua complexidade, a vegetação e o entorno imediato. Dá pra ver que a nuvem é composta por inúmeros pontos, que, referenciados em X, Y e Z, formam feições representativas da realidade capturada. Tendo em mãos uma nuvem de pontos, é preciso saber interpretá-la. Só assim será possível extrair medidas dessa captura e, então, fazer uma modelagem simples e precisa de qualquer projeto. O método aqui utilizado consiste em seccionar a nuvem, de modo a evidenciar certas situações. Nesse exemplo, mostra uma modelagem simplificada que fiz, junto à nuvem de pontos, de um projeto proposto para a ampliação da sede do hemocentro. Nesse projeto, foram imaginados dois anexos. Uma torre de oito pavimentos na porção sudeste do edifício existente e um bloco subterrâneo que acomodaria o estacionamento na parte oeste do edifício. A modelagem dos blocos propostos junto à edificação existente foi determinante para o apontamento de decisões que poderiam ser revistas e que pertencem ainda às fases iniciais de projeto. Ao ver os blocos inseridos junto à nuvem de pontos, dá para ver como seria grande o volume de terra ser retirado e, devido à topografia do terreno, seria necessária também uma obra de contenção de terra. No caso aqui mostrado, é ausente qualquer informação sobre as fundações de edificação existente, as quais não são detectadas pelo laser scanner, uma vez que suas ondas eletromagnéticas não penetram superfícies. Sem informações sobre as fundações, as chances de ser necessária a refundação do prédio são muito grandes e, assim, a paralisação das atividades do edifício seria altamente indicada. Visto o desaterro às fundações, poderíamos pensar sobre a inserção das máquinas no canteiro de obras, caso o projeto estivesse para ser executado. A nuvem mostra o cabeamento elétrico que circunda o imóvel onde está inserido o hemocentro. No Brasil, a rede elétrica é normalmente distribuída por fios aéreos, sendo muitas vezes necessária a elevação da fiação por equipe especializada, para então inserir máquinas em canteiros de obras. O que é interessante notar é que se esse levantamento de dados fosse feito de uma maneira mais tradicional, provavelmente esse detalhe passaria despercebido e viraria um aditivo de obra. Outro interessante conjunto de informações que a nuvem de pontos traz é sobre a vegetação. Aqui, conseguimos ver as imponentes e antigas árvores presentes diante da fachada principal do edifício. Com a inserção do bloco para estacionamento, da maneira como foi proposto, essas árvores teriam de ser removidas e isso geraria uma alta demanda de bota fora. Esse é um detalhe importante, que não é apurado em levantamentos topoautimétricos que apenas mapeam a vegetação, sem considerar suas dimensões. Esses e outros quesitos foram averiguados por uma empresa especializada em fundações, que respondeu a um questionário elaborado pelos engenheiros Rafael, que é coordenador das atividades do Labim, e Maria Luísa, mestrando no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Se pensarmos ainda na malha viária sobre a qual está o Hemocentro, perceberemos que essa é uma obra que tem vários complicadores, uma vez que a malha viária não facilita a locação de um bota fora e nem a manobragem de caminhões e demais máquinas. A nuvem de pontos mostra, estacionados nas ruas, vários carros, que certamente são de pessoas que utilizam não só o Hemocentro, mas também a primeira maternidade pública do Estado que se localiza atrás da edificação em questão. Assim, a execução das obras em tempo reduzido seria determinante para o seguro funcionamento da maternidade Carmela Dutra, uma vez que o fluxo automotivo ficaria obstruído nessas vias. Outro interessante material que produzi a partir da nuvem de pontos é o organograma, que mostra as funções do Hemocentro distribuídas de acordo com o seu ponto de vista. A partir de um modelo 3D baseado na nuvem de pontos, feito por uma das integrantes do Labim, a Maria Fernanda, e o conjunto de plantas baixas fornecidas pela equipe do Hemosc, montei um esquema 3D com as áreas dos ambientes devidamente identificadas de acordo com sua função. A partir desse esquema, foi possível notar quais são os ambientes diretamente impactados pelas obras, sendo possível então apontar quais funções do Hemocentro ficariam mais comprometidas durante a execução. Em um dos gráficos que gerei a partir desse modelo, é possível ver uma quantificação de áreas de acordo com suas funções. Em outro, vemos as porcentagens das áreas obstruídas pelas obras, divididas por função. Depois de apurado esse material, montei uma tabela de análise preliminar de riscos, focada somente na parte de obras de contenção de terra e fundações, a qual apontou o perigo de danos na estrutura do edifício existente como risco crítico, o mais grave. O estudo do Hemosc, que vem sendo desenvolvido no Labim, passou por vários estágios envolvendo diversas pessoas. A detecção da necessidade de um estudo como esse foi feita pelo Rafael, que conseguiu viabilizar o escaneamento do edifício do Hemosc juntamente e a equipe da Trimble. A elaboração de outra proposta de projeto para ampliação do Hemosc, além de sua modelagem, foi feita pela Maria Fernanda, em seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal de Santa Catarina. A elaboração das análises aqui apresentadas foi feita por mim, sobre a orientação do Rafael. O estudo continua em desdobramento, agora sobre forma de dissertação de mestrado, que está sendo desenvolvida pela Maria Luíza. O estudo continua em desdobramento, agora sobre a orientação do Hemosc, que está sendo desenvolvida pela Maria Luíza.